Você falou do Beckham, você jogou contra o Beckham também em 99, né? É, eu tô vendo que você tá ciscando, ciscando, que ia chegar essa... Não, eu falei dos papos bons, agora vamos falar das coisas que aconteceu também, né, Marcos? O que que foi... É, o time do Manchester era o time da praticamente... Bom, o Palmeiras jogou bem pra caralho. A seleção da Inglaterra, jogou bem, jogou bem pra caralho. Eu tava vendo os lances, o Palmeiras teve muita chance de gol no Mundial. Teve. É, aquilo que eu falei pra você, é um jogo único, mano. Sabe, você pode ir lá e sair como o pica da galáxia. Na minha época, no 99 que a gente foi, era assim. Então eu nunca cheguei num campeonato tão bem, cara. Tipo, fisicamente, tava muito bem ali, mas só que, tipo, é um jogo. Um jogo que você pode catar tudo, você pode fazer uma merda. E como eu falei, eu sempre... Nada é melhor que você fazer uma merda e falar, ó, fiz uma merda, velho. E é assim que é. Mas o Beckham já deitou? Pra mim, o Palmeiras jogou até melhor, viu? O Palmeiras jogou melhor que o Marcio, bem melhor. Mas... Mas perdeu, cara. É o que perdeu, né? Não tem... Você falou assim, ah, mano... Ah, mano, eu... Mano, essa declaração que eu dei foi igual... É igual bater na... Na mulher, velho. Você quer depois... Não adianta, não tem... Não tem desculpa, né? Não tem desculpa pra merda que você falou. Então, tipo... O campeonato aconteceu. Existiu o campeonato de 1951 lá e... E a história do Palmeiras mostra. E eu não era muito de ficar acompanhando a história do time, sabe? Eu joguei numa época que, mano... A gente nem ligava muito pra coisa de fora, porque você não tinha... Você não disputava mundial, libertadores, era difícil. O da hora era ganhar o Paulistão? É, pô... O palmeirense, né? Treze... Doze de junho de noventa e três é o dia da paixão palmeirense. É um paulista, mano. Em cima do Corinthians. A gente tava dezessete anos sem ganhar nada. Então, tipo... Você pensar num negócio que você tem que ganhar pra frente... Porra, pra quem tá dezessete anos sem ganhar... Nossa senhora. Qualquer coisa, velho. Então, tipo, a gente pensava num ganhar no campeonato que tinha. Então, sim, mas o título... Esse mundial do Palmeiras de 51 teve. E eu que não era a par da... Da história do clube, assim. Mas quando você fala merda, o print... A coisa que você falou... Fica. Então, tipo... Agora eu vou chegar lá e vou falar assim... Não, não é bem assim, não. Falei, tá falado. Foda-se. Mas o que eu falo pros torcedores é o seguinte... Pra acabar com a piadinha, tem que ganhar esse mundial, né? A gente sabe que de 51 foi e tal, não sei o que, mas... Pra acabar com os caras parar de falar... É que nem nós. A gente teve que ganhar libertadores, mano. Sim. Eu evito cornetar esse elenco do Palmeiras, porque... Aquilo que você falou. Eu acho que ele deu muito pra nós, mano. Pro torcedor. Pô, no passado... Pô, o 0-3 jogava dia sim, dia não. Sabe? E os caras... Eu acho que você tem que ter um tempo pra comer. Ah, não, já foi, já é passado. Não é, mano. Não é assim a vida, né? Ganhou o ano passado... Se você tivesse ganhado a Libertadores no ano passado... Se tivesse... Mas se eu tivesse ganhado a Libertadores, eu tinha ficado uns 20 dias sem jogar, com dor na coxa, na praia. Agora o já... Eu quero saber da historinha do cafezinho. Atrás do gol. Ah, mano. Essa daí... Essa daí teve um jogo contra o da Strongas, da Bolívia, mano. Frio? Frio do caralho de noite lá em São Paulo. Aqui no jogo, a bola não chegava no gol, mano. Eu... Mano, mas foi a maior inocência da fase da Pé, assim. Falei pro roupeiro, pô, pega um cafezinho pra mim lá. Ah, mas tá muito fácil. É, mano. Não é que tava fácil. Tava frio, velho. Não, eu tô sonhando. Cara, pedi um café, mano. Eu tampei, assim, o copo e... E saiu uma fumacinha, mano. E os caras do Globo Esporte falaram, o jogo tava tão fácil que o Marques pediu um café, mano. Cheguei na Bolívia, velho. Esses caras meteram uma goleada na gente e todo mundo sentava na frente do gol e fingia que tava tomando café, porque os caras lá... Os caras daqui venderam e os caras de lá compraram como... Tipo, humilhação. Humilhou, sabe? Tira uma onda. Mano, os caras Bolívia, os caras sentavam e a torcida que tava... Uh, cafezinho. O cara, eu falei, mano, vamos... Os caras vão me matar aqui nessa porra hoje, velho. Fiquei quietinho, né? Ô, depois fui jogar com a seleção lá também, tomei um gol da casa do caramba lá, aquela porra, aquela altitude lá. Pô, a primeira coisa que a torcida da Bolívia já meteu foi um... Uh, cafezinho. Mano, os caras tão lembrando dessa porra ainda, velho. E até hoje eles devem falar... Devem olhar você e o cafezinho, ó. Mas foi assim, churo, cara. Eu fiz umas merdas na minha vida, assim, que não foi... Sem querer. Não foi proposital. Não foi, cara. Teve uma vez também contra o Grêmio, que eu comecei pro ataque, velho. Perguntei pro Gandula, quanto falta? Ele fez assim, ó. Falei, falta sete. Mano, aí comecei a dar o tapa pro lateral e passar pra área, velho. Goleiro. Nós perdendo de um a zero, sei lá. E eu fui... Eu vi que eu fui uma, eu fui dois. Falei, que porra de sete minutos ainda. Eu perguntei pro cara, né, tipo... Quanto falta? Ele falou, agora falta dez. Falei, mano, então era vinte e cinco. Pô, e eu vi que tava demorando sério. Mano, o Luxemburgo queria me matar, velho. Imagina ele olhando. Eu vi que aqueles sete minutos não acabavam. Porra, ele pôs na... Porra, como é que você faz isso? A torcida ficou. Falei, mano, deixa eu falar, vocês não vão acreditar, mano. Mas foi isso. Sabe, tipo... E deu uma... Vinte e imagina. Vinte e cinco minutos no segundo tempo. Ele indo para a cabecear, foda-se. O torcedor olhando e falando, mano, o Marcão tá louco, caralho. Mas a torcida deu uma animada no dia. Mas tipo, mano... E você, caralho, eu sou foda. A torcida tá comendo. Pô, vai que eu faço um gol de cabeça e eu vi. Mano, a terceira vez que eu fui, eu não aguentava mais voltar, que eu tava morrendo. Que aí que eu perguntei. Falei, mano... Dez minutos, eu falei, putz, já deu merda. Já nem sei o que vai acontecer no jogo aí. Mas que vai dar merda pra mim isso aí, vai dar. Mas jogadores na hora, eu não falei, mano, o caralho tá louco? Mano, eu toquei pro Martinez e passei, mano. Depois eu fui ver na televisão, você falou, mano... Ficou feio demais, eu passando... O goleiro mentendo pro lado e passando pra área. Normalmente. Você tá falando o que pra torcida? Mano, os atacantes são uma merda. É, tipo... Eu vou resolver essa porra. É, deixa que eu resolvo. Eu fazia umas loucurinhas de vez em quando, mas tinha umas que eram sem querer, cara. Não era... Porque não era pra... Ah, criticar o time. É, tipo, criticar o time. Mano, você... Eu achava assim, ó. Pensa comigo. Você não quer um jogador que o time perde e o cara fala... Não precisa se falar toda a verdade, mas... Fala real. Ah, hoje tivemos uma noite infeliz. Vamos levantar a cabeça e seguir a vida. Ah, pelo amor de Deus. Sabe, isso aí é... Então, tipo, eu preciso dar uma satisfação... Pô, eu tava no Palmeiras há muito tempo, então... Eu achava que eu tinha que dar uma satisfação maior pro torcedor. Uhum. Né? Porque, na verdade, o seu patrão é o torcedor, velho. O patrão do presidente, o patrão que banca a porra toda é o torcedor. Torcedor. Então, pô, tomou seis. Pô, tivemos uma noite infeliz? Não, mano. Na noite infeliz você perde dois. Seis é uma merda. Então você tem que falar, mano. Mano, foi uma merda. E no outro dia o pessoal colocava no jornal, Marcos critica a equipe. E não era uma crítica, mano. Era uma crítica daquele jogo. Uhum. Porque eu acho que o jogo tem que ser analisado de jogo a jogo. Igual a zoeira. A minha zoeira com torcedor, essas coisas quando eu faço no Instagram, ela é de jogo. Não é contra a instituição. Eu não brinco com zoar, tipo assim, falar mal da instituição Corinthians, Flamengo, São... Ah, tá tirando sal do jogo. Você tá tirando sal daquele resultado, daquele jogo, daquela eliminação, sabe? Então, tipo, e quando eu dava uma entrevista criticando alguma coisa, era daquele jogo. Não era porque eu falava que o time do Palmeiras era horrível. Não, mas aquele jogo que você foi mal. Aquele jogo que você foi bem. E o próximo jogo, vamos ver o que vai acontecer. Mas às vezes tinha uns times ruins, né? Não, aí os caras faziam aquelas matérias, Marcos. Pô, eu ficava mal no time, cara. Tipo... Ah, os caras ficavam com você. Eu traíra, sabe? Eu traíra. Criticou mal, mano. Mas você tomou cinco, mano. Que que você vai chegar lá e falar, ó, tivemos uma noite feliz, noite feliz é o caralho. Concorda? Porra, cinco não é noite. É muito infeliz, uma merda de noite. E por que que você não pode falar isso pro torcedor? W.O. é 3 a 0 só. Porque o torcedor é o cara que curte futebol, mano. Que acompanha futebol. Não é tonto. Não. O cara gosta. O cara joga na várzea. O cara joga bola. Então, você ir lá com conversinha fiada, melhor não ir, velho. Passa direto e vai embora. Seu salário, fui campeão da Libertadores, não, pulando já, tipo assim, eu fui campeão da Libertadores, acho que meu salário foi pra 40 mil, campeão da Libertadores. Falei, mano, 40 conto, velho, pra jogar bola, velho. Você é louco, isso aqui é o trampo que eu quero pra minha vida. Então, tipo, como eu vim de empregos, né, assim, trabalhei. Então, quando eu chegava, cheguei aqui, eu vi que, tipo, qualquer coisa que você ganhava de bicho, de salário, alguma coisa, era muito melhor que trampar, velho. Porque você trabalhava ali pra ter um salário mínimo no final do mês, como a maioria do brasileiro. Então, tipo, o futebol te dá umas coisas assim que você fala, mano, porra, é fácil, mano. Vampeta tem uma frase excelente que ela fala, Vampeta fala assim, mano, pega a mulher bonita, casa boa, carro bom, ganha bem, viaja pra quando quer. Aí vocês não querem que a torcida xinga ainda, mano? Vocês querem o quê na sua vida? Quer tudo bom? É, então, foi assim, mano, desse jeito que aconteceu. Você fala assim, ah, Marcão, você fez isso, por que isso aqui? Eu obedecia, os caras falavam, eu obedeci, era goleiro, os caras colocavam, você tem que fazer isso e isso, eu fazia da melhor forma que eu podia. Caralho, ele falou que foi ganhar 40 mil, e quando você chegou, você falou assim, caralho, como é que eu vou virar titular dessa porra agora? Nem pensava nisso, mano, aquilo que eu falei pra você. Eu ficava quieto lá, por mim, se eu tivesse passado a vida de terceiro goleiro ganhando o meu com as caim de boa, tinha ficado. Aquela história que eu falei pra você da sobrevivência, velho, tipo... Então eu treinava, fazia a minha bem feita ali, esperava, tipo... Quando você chegou, era o Veloso? Tinha sete goleiros no Palmeiras, mano. Não sei lá, tia, Veloso... Não, o Palmeiras sempre foi só goleiro bom, né, mano? Veloso, Ivan, Sérgio, Nivaldo... Mano, eu lembro, Paulo... Tinha um monte de goleiros, cara. Nossa, eu vou jogar nunca. É, mas eu tinha dado de júnior, tava jogando no júnior, né? Então, tipo... Só que na época, pra você ganhar um merengueca, o que você tinha que fazer? Você tinha que jogar. Se você ficasse na reserva, a reserva era bom pra molecada que tava subindo. E eu tinha chegado no Palmeiras há pouco tempo, aí... Se não é oração, essas coisas. Aí tô lá de boa, daqui a pouco o Veloso começou a disputar o Campeonato Paulista de 93. Machucou, não sei se ele machucou a mão na época. O Sérgio entrou, daqui a pouco eu tava no banco do Palmeiras ganhando o bichinho lá, mano. Falei, é aqui que eu quero morrer agora, sentado no banco. E o reserva é bom, porque o reserva é sempre menor que o titular, né? Os caras falam assim, é, acho que o reserva é melhor. Tinha que colocar o Marcos. É verdade, é verdade. Sempre comentou essa parada. Não, eu fiquei ali. Aí foi assim, foi evoluindo. Esperei muito tempo pra chegar, mas sempre tive amizade com o Sérgio e com o Veloso, assim. A gente... A gente deixava tudo que era de profissional dentro do campo e... E fora a gente era amigo. Saía pra almoçar, saía pra jantar, um torcia pelo outro. Era uma resenha muito boa. Nossa, o Sérgio... O Veloso e o Sérgio tem mais título que eu, cara. Eles ganharam muito mais coisa que eu no Palmeiras. Né? Então, tipo... Tem muita gente que passou ali na minha frente, assim, que... Fora que eles me ajudaram demais. Quando eu cheguei, o Carlos também, que é treinador de goleiro de São Carlos, que foi goleiro da Copa de 86. Então, os caras me ajudaram demais. O Veloso escolheu o jogo pra eu estrear. Porra. Sabe? Tudo na amizade, assim. Então, tipo... Você fazia a sua dentro do campo. O... O que o treinador se dizia, tá decidido. Vamos torcer pro cara que ele escolheu e vambora. Assim que vai. O Veloso escolheu qual jogo pra você estrear? Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto dentro do Parque Antártico. Mas ele escolheu esse jogo porque ele achou que era um jogo tranquilo. É. O Palmeiras já tava praticamente campeão. E aí ele pegou e tomou um cartão, se não me engano, contra a União Barbarense lá em Santa Bárbara do Oeste. De propósito? De propósito. Falou, escolhi o jogo pra você jogar. Ah, que da hora. Que da hora, mano. Caralho. E aí eu estreiei pegando um pênalti, mano. Aí foi... Caralho, que foda isso. É, te deu a chance, né, mano, de fazer alguma coisa... Aí você tirou ele. Não, não. Depois eu tirei ele. Depois eu dei uma trombada com ele no treino. Ele ficou uns jogos fora. E... E... Numa trombada comigo, mano. Aí putz... Aí eu que entrei no... Eu que fui levar ele no coiso pro recadeiro de roda dele. Um dia você pergunta pra ele. Mas por que você tava jogando de atacante? Ele tava jogando de atacante. Ele foi dar um voleio. Eu peguei isso aí na bola. Ele chutou a minha canela. Quase que quebrou nós dois. Meu Deus do céu. E aí ele ficou fora. Aí que eu fui convocado pra seleção. Mas depois ele voltou. Seu Valdir, tipo... Eu joguei uns 11 jogos. Eu era goleiro menos vazado brasileiro nessa época. Joguei uns jogos. Aí o Veloso pegou e voltou. Seu Valdir ficou tudo meio assim. Seu Valdir de Moraes. Pô. Como é que eu vou tirar? Chegou pra mim e falou... Tô pensando em colocar o Veloso. Falei, professor... Eu faria a mesma coisa. O Veloso não saiu por deficiência técnica. Saiu por... Machucou. Então vambora. Mas deve ser foda pro técnico, hein? Tirar o... Ah, depende da personalidade daquele cara que ele tira, né, mano? Tem uns caras que ficam puto de sair. Eu acho que o jogador de linha é mais assim. O goleiro é mais tranquilo. O goleiro é mais tranquilão. Mais light, assim, de... Dessas resenhas, sabe? De substituição e trocar, né? É, porque normalmente o cara sai e você tá machucado. Né? Tipo... É difícil o cara tirar um goleiro por deficiência técnica. Até porque ele vai deixando. Você não desaprende a jogar bem, né? Você tá passando um momento ruim. Então, normalmente, o pessoal aposta. Então, é difícil o nego tirar. Mas ele... Quando machuca, assim, você entra e consegue destacar. É difícil de voltar, mas... Acho que, no caso, como o Veloso tinha trombado comigo, é nada mais justo, né? Foi eu que tirei ele, mano. Como é que eu vou... Então, eu que eu quero dar um abraço.